Tudo bom, pessoal? Nesse final de semana eu tive uma conversa com várias pessoas, a gente tem um grupo de empresários que fazemos debates, fazemos uma série de troca de informações, que eu acho que são muito importantes nesse momento, principalmente em que a gente está passando por essa estrutura toda, dessa loucura de coisas fechando, coisas abrindo, coisas se reinventando. E nessa conversa surgiu o assunto do ex-ministro da educação, vai entrar um, vem entrar um, não sei como se pronuncia corretamente o nome dele, que saiu do Brasil em direção aos Estados Unidos sem qualquer tipo de notícia, novidade ou qualquer coisa, simplesmente sumiu, desapareceu. E supostamente ter entrado no aeroporto de Miami, isso foi notificado por vários jornais, mas depois outros jornais disseram que não, que ele não desembarcou em Miami, ele desembarcou em Washington diretamente, foi recebido direto pelo FBI por ordem do presidente americano para que ele pudesse ter proteção. Estranho demais essa história, achei muito estranho uma série de coisas com as quais eu não concordo. Eu vou começar a debater aqui com vocês. Primeiro, a questão que eu não concordo é ele ter usado um passaporte diplomático. Aí muitas pessoas disseram para mim, poxa Daniel, mas ele tem um passaporte diplomático? Ele pode usar esse passaporte diplomático? Mais ou menos, eu vou explicar para vocês. Ele adquiriu esse passaporte diplomático em razão do cargo dele. Se vocês forem olhar a legislação, eu vou explicar para vocês um pouquinho com relação a questão de como é concedido um passaporte diplomático. E se vocês forem olhar, vocês vão ver que ele recebeu esse passaporte diplomático em razão da função dele como ministro. Eu acho que isso é um ponto pacífico, todo mundo concorda e todo mundo entende isso. A partir do momento em que ele deixou de ser ministro, ele é obrigado a devolver esse passaporte diplomático, porque a condição sine qua non para que ele tenha é que ele tenha esta função. E ele não tem mais essa função. Aí algumas pessoas podem falar para mim, poxa Daniel, mas ele foi para trabalhar no Banco Mundial com indicação do presidente da República do Brasil e consequentemente ele passa a ter uma missão diplomática negativa, porque ele precisa ser aprovado antes. Antes dele exercer essa função, ele precisa ser aprovado. Então quer dizer que ele saiu do Brasil com passaporte diplomático em direção a um outro país, sem a contratação definitiva, sem aprovação definitiva, usando um passaporte de um cargo que ele não ostentava mais. Isso para mim pegou muito mal. Ah, mas ele estava fugindo do Brasil porque ele foi ameaçado. Ok, quantos de vocês querem fugir do Brasil que estão sendo ameaçados? Pela insegurança, pela questão da economia, pela questão da política, pela instabilidade? Quantos de vocês precisam ter carro blindado para não ser morto no meio da rua em razão da insegurança? Quantos de vocês já sofreram ameaças, sequestros, assaltos? Quantos de vocês? Então eu sinceramente acho que essa foi uma pisada de bola muito grande. Apesar de eu torcer muito pelo governo atual, apesar de eu torcer muito para o presidente para ele encontrar o trilho dessa estabilidade política, eu tenho visto que algumas coisas não têm funcionado da forma que ele próprio tem dito. Se é para ter imparcialidade, se é para ter retidão, se é para acabar com essa história de superproteção política, de politização das decisões, de corrupção e tudo mais, ele deveria ser o exemplo para fazer isso. Ele deveria chegar no ministro dele e dizer claramente, olha, sinto muito, mas a partir do momento em que você sair do cargo, você saiu do seu cargo, você perdeu o direito de usar um passaporte diplomático. Então eu achei que isso não foi bacana, achei que isso não foi legal. Fica aqui registrada a minha opinião para vocês, apesar de torcer, para que o governo se enquadre e consiga levantar o Brasil dessa insanidade na qual foi colocado. Bom, vou falar para vocês agora quais são os critérios de passaporte diplomático, só para vocês entenderem. O mais importante para a gente entender é o que é um passaporte. Por que você usa um passaporte ao invés de usar o seu RG? Por que o seu RG não é válido como documento de viagem internacional? Não sei também, fica até a sugestão. Eu acho que de repente se fizerem um passaporte na forma de um cartão de identificação, tipo um cartão de crédito com chip, é muito mais fácil para você simplesmente colocar esse chip em algum lugar, alguma máquina ou por sensor. Eu acho que tendo tecnologia hoje para fazer isso, seria muito mais fácil, inclusive, de se carregar. Imagina que bacana, um documento único de identificação mundial. Você pode viajar com aquele seu documento para qualquer lugar, para qualquer país. Se o visto passa a ser eletrônico, imagina que bacana. Fica uma sugestão aí para eventual o Ministério das Relações Exteriores começar a pensar nisso aí, quem sabe nos próximos anos. Mas os passaportes, eles se dividem em cinco categorias, para vocês entenderem. Primeiro, passaporte comum. Segundo, passaporte de emergência. Terceiro, passaporte para estrangeiro. Quatro, passaporte oficial. Eu posso fazer um vídeo só falando sobre essas questões para vocês. Hoje, vamos falar só do diplomático. E o quinto, que é o passaporte diplomático. A legislação que regulamenta isso, ela coloca uma série de pessoas que podem se beneficiar dessa possibilidade do passaporte diplomático. Inclusive, para quem não sabe, em 2019 foram emitidos mais de 400 passaportes diplomáticos só para esposas, maridos e filhos de membros da Câmara dos Deputados Federal. Só para membros da Câmara dos Deputados Federais foram emitidos mais de 400 passaportes diplomáticos de acompanhantes, cônjuge e filhos. Vocês têm ideia do que isso representa para o Brasil? Você imagina um agente diplomático, vamos chamar assim, um agente diplomático indo para um determinado país através de uma missão diplomática e a esposa e o filho e os filhos, sabe Deus quantos, vão com o passaporte diplomático também, usando a mesma imunidade diplomática. Ah, você fala, poxa Daniel, mas a legislação diz que se ele não tiver emissão oficial, ele não goza de imunidade diplomática. É um outro vídeo bacana para a gente falar sobre imunidade diplomática, não pode nem tocar na mala. Mas vamos lá, quais são os benefícios dele entrar com o passaporte diplomático? De férias, por exemplo. Vamos dizer, o ministro do Supremo resolve ir com a família dele passar as férias na Disney aberta. Ele vai com ele, a esposa e quatro filhos. Sabe o que eles fazem? Eles entram com o passaporte diplomático, não pegam fila, desembarcam em área diferente, tem uma série de privilégios na entrada e na saída. Mesmo ele não gozando do benefício da imunidade diplomática, ele tem o benefício da diplomacia. Então, eu pergunto para você, qual é a diferença de você, cidadão, para um ministro do Supremo em férias? Qual é a diferença? Porque ele não está exercendo o cargo dele. E eu sou o tipo da pessoa que defende que você está no seu cargo, você não possui o seu cargo. Seu cargo você pode ser substituído. Então, quer dizer o quê? Você não é o seu cargo, você não é um ministro, você está ministro. Consequentemente, se você está de férias, você está longe daquela jurisdição na qual te impossa o cargo, te dá o título, te dá a autoridade. Consequentemente, você não faz uso ao passaporte diplomático. É um absurdo. Existe um projeto de lei aí tentando ajustar algumas coisas, mas ainda assim um projeto de lei que hoje, que foi do ano passado, foi feita essa proposta. Ainda assim, esse projeto de lei é extremamente falho, porque, óbvio, quem propõe vai querer guardar o seu direito. Ele não vai querer abrir mão dos seus próprios direitos. Então, sempre acaba tendo essa interferência política na legislação brasileira, no legislativo, que eu acho um absurdo. Mas, só para vocês terem ideia, eu queria contar essa história para vocês e deixar aqui o meu protesto do nosso ex-ministro ter saído do Brasil sem exercer o cargo, sem o título e sem aprovação do Banco Mundial usando um passaporte diplomático. Ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo é sobre uma entrevista do atual embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Em outubro de 2019, o presidente Donald Trump nomeou o embaixador Todd Chapman como embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Ele é responsável pela embaixada do Brasil. Para quem não teve oportunidade de saber quem é o embaixador Todd Chapman, ele tem um relacionamento muito estreito com a América Latina. Já passou pelo Chile, Bolívia, se eu não me engano, já passou pela Argentina, Peru, vários países da África. Ele fala português fluente porque ele morou no Brasil durante a adolescência dele. Ele é uma pessoa que conhece muito da cultura brasileira, tem um estreito contato no Brasil. É uma pessoa extremamente respeitada. É uma pessoa extremamente querida, não só pela comunidade brasileira, como respeitada pela comunidade jurídica brasileira. É uma pessoa muito respeitada. Ele deu uma entrevista para a Bundy, eu vou colocar um trecho dessa entrevista aqui para vocês, porque perguntaram para ele o que os Estados Unidos, como que o mundo, na verdade, estava enxergando o Brasil nessa atual situação. De instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade de mercado. Como é que o Brasil estava sendo visto? Ele colocou de uma forma muito clara que eu digo isso honestamente para vocês. Existe. Exatamente o que ele falou. Existe, é o que acontece. Existe hoje uma diferença política mundial muito grande com relação ao Brasil. Alguns acreditam e apoiam, outros estão manipulados pela mídia e estão vendo o brasileiro de uma forma extremamente negativa. A grande maioria das pessoas admira o Brasil por uma série de razões, mas existe uma outra metade, um pouco menos da metade, eu diria, que sim estão fazendo muitas críticas com relação ao brasileiro. O brasileiro está tendo uma série de problemas em alguns lugares do mundo por outras questões. Eu vou fazer um vídeo essa semana, eu gostaria que você, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Vou fazer um vídeo falando sobre Portugal, eu recebi uma mensagem em um dos vídeos que eu postei, onde o português fala de uma forma muito clara, muito educada, muito honesta, muito transparente, mas ele fala de uma forma muito clara por que os brasileiros estão sendo super mal vistos em Portugal. Eu vou trazer aqui, vou trazer essa mensagem que ele mandou, que eu quero que vocês leiam, vou comentar sobre isso, vou trazer algumas outras reportagens. Nessa semana, quem não se inscreveu, se inscreva aqui com certeza absoluta, vai fazer vocês abrindo um pouquinho a cabeça do que está acontecendo fora do país, como que o brasileiro está sendo visto em outros lugares do mundo. Vou deixar um abraço para vocês, vou terminar esse vídeo aqui com a entrevista do embaixador Todd Chapman, para que vocês tenham um pouco de ideia do que está acontecendo. Estados Unidos não está fechando porta para o Brasil, às vezes é a mídia internacional que não está muito feliz com o que está acontecendo, nem só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Grande abraço, fiquem com Deus, deixe seu comentário aqui embaixo, por favor. Obrigado. Muita gente entende que nós, brasileiros, perdemos parte do nosso, digamos, encanto, do nosso soft power no exterior, por termos hoje um governo que é antipático a várias questões que são consensos mundiais, a proteção do meio ambiente, alguns direitos básicos de cidadania. O Brasil, hoje, se não tornou-se um párea mundial, é alguém que já não é mais tão bem visto. Um colega nosso, inclusive, correspondente nos Estados Unidos, disse que hoje os olhos das pessoas não brilham. Ele mora em Nova Iorque, como brilhavam antes, quando você diz que é brasileiro. Como é que o brasileiro, aí falando da população, do país, de uma maneira geral, tem sido percebido no seu país, nos Estados Unidos? O que se fala daqui do Brasil? Eu acho que este tipo de análise é uma reflexão, talvez, às vezes, da sua orientação política, da sua opinião, porque tem muitos que têm uma ótima opinião do que está fazendo o Brasil e de suas políticas em câmbio de outros governos. Então, eu acho que isso fala mais sobre o analista e a pessoa que está dando a sua opinião do que, talvez, alguma outra coisa. Olha, eu acho que o Brasil não está perdendo o seu brilho. Olha, eu já morei nesse país por 11 anos da minha vida. A grande ânimo e paixão que tem americanos para o Brasil continue forte, mesmo se eles vão ter críticas sobre algumas políticas do Brasil do hoje. Da mesma maneira, quando eu estive cá, entre 11 e 14, havia muitas críticas sobre o governo desse então. Isso é parte do processo democrático. Isso vai continuar da mesma maneira que aqui no Brasil tem pessoas que criticam o meu governo...